Bem-vindos a Budag Nerd! Pessoal, vamos conferir agora quais as estréias de filmes no cinema agora em junho que a gente está mais aguardando. Fica ligado aí! Bom, no dia 7 de junho estreia o filme Anna Karenina, a história de Vronsky. E esse filme se passa em 1904, durante a guerra russo-japonesa. A gente vê aqui que o responsável de um hospital, Sergei Karenin, encontra o Conde Vronsky ferido em tratamento no hospital. E ele descobre que ele é a pessoa que destruiu a vida da mãe dele, Anna Karenina. E agora ele vai buscar informações que expliquem por que a mãe dele tirou a própria vida. Também no dia 7 vai estrear No Olho do Furacão. O filme conta a história de um grupo de criminosos que se infiltra em uma instalação de Mint dos Estados Unidos para roubar 600 milhões de dólares, se aproveitando de uma ameaça de um furacão. O problema é que um furacão se transforma numa tempestade de categoria 5. E os planos dão muito errado. E eles precisam do código de segurança, que só uma funcionária do banco é que tem acesso. E também no dia 7 tem um filme que está bastante aguardado, né? Que é o Oito Mulheres e um Segredo. Bom, aqui a gente vê que depois de sair da prisão, a Debbie Ocean, que é irmã do Danny Ocean, do Onze Homens e um Segredo, planeja executar o que seria o assalto do século no Met Gala em Nova York, com o apoio de um grupo de outras mulheres especialistas no crime. O legal é que esse filme conta com a Sandra Bullock, a Kate Blanchett, Anne Hathaway, Helena Carter, Rihanna, Sarah Paulson, Mindy Kaling e Okuafina. Então eu acho que vale dar uma conferida nesse filme no cinema. Nesse mesmo dia 7 estreia, Os Estranhos, Caçada Noturna, Socorro, o primeiro filme foi aterrorizante. E esse segundo, né, então ele conta que depois que eles aterrorizaram uma família no primeiro filme, uma nova família vai receber visita de três psicopatas. Então, assim, ó, já sabendo como é que rolou o primeiro filme, eu já fico assim, ó, com a mão gelada, esperando esse segundo filme chegar. E a gente tem mais uma estreia no dia 7, né, que é Um Dia Para Viver. Aqui a gente vê um assassino que ganha uma segunda chance, com 24 horas a mais de vida depois de supostamente ter sido morto. Ele agora tem um dia para realizar uma missão e se redimir. Esse filme ele conta com o Ethan Hawke e parece bem agitado, né, parece um filme daqueles de ação mesmo. E no dia 21 de junho vai estrear Jurassic World, Reino Ameaçado. Bom, então alguns anos depois do Jurassic Park ser fechado, um vulcão ameaça a vida na ilha Nublar. Lá os dinossauros vivem livremente, sem pessoas por perto. Para resgatar os dinossauros, a Clara convoca o Owen para voltar para essa ilha com ela. E o filme conta com o Chris Pratt, Bryce Howard e o Jeff Goldblum. Ah, Jurassic Park é sempre legal de assistir, né? Eu gostei do primeiro Jurassic World, eu tô bem animado para esse novo filme. E nesse dia também tem um filme de terror que estreia no cinema, que olha, olhando o trailer, foi sinistro. É o filme hereditário. Bom, depois da morte da avó, a família Graham descobre alguns segredos. A avó, ela continua presente na família, principalmente perto da neta Charlie. Por quem ela tinha uma proximidade meio sinistra. E no dia 28 de junho estreia Os Incríveis 2. Bom, então agora a família Pera vai encarar uma nova aventura para defender a cidade contra uma ameaça. Pelo que a gente viu até agora, essa animação promete ser tão legal quanto a primeira. E deve levar tanto as crianças quanto os adultos para o cinema. Não, o primeiro foi bem bacana, né? E esse segundo acho que vai ser bem legal também. A gente com certeza vai assistir. E nesse dia também estreia um filme para a galera que curte filme de ação, que é Sicário, o Dia do Soldado. E esse filme é a continuação do Sicário, Terra de Ninguém. E ele se passa na fronteira entre os Estados Unidos e o México. Aqui o filme conta a história de um agente do FBI. E nesse filme ela é exposta ao mundo do tráfico de drogas por membros de uma força-tarefa do governo. E aqui a gente tem atuações do Josh Brolin e do Benício Del Toro. Então, parece ser um filme de peso. No mesmo dia 28 tem o filme Te Peguei, que é um filme diferentão de comédia. E esse filme tem uma trama meio bizarra, assim, né? Mas parece ser bem engraçado pelo que a gente viu no trailer. Desde pequenos, os cinco amigos têm hábito de realizar pelo menos uma vez no ano uma brincadeira de pega-pega, correndo para ser o último de pé no final da brincadeira, arriscando os empregos e os relacionamentos. Parece uma galhofa só esse filme, né? Então tá, pessoal. Esses foram os filmes que a gente está aguardando mais agora no mês de junho. Então comenta aí embaixo quais são os filmes que você está aguardando mais. Não esquece de dar um like e te inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima!